O Jovem Índigo, eu gosto de falar que ele é um laboratório para a formação de novas lideranças. E com essa edição a gente já está impactando mais de 100 pessoas. Então a ideia é que o Jovem Índigo seja um evento contínuo da fundação do Índigo e que sirva para mobilizar a nossa juventude, para que ela se aproxime do partido e também se nós acreditamos que nós temos os melhores quadros, esses quadros, esses políticos, eles precisam de ter um background, eles precisam de pessoas que ajudem no trabalho deles e de pessoas que no futuro vão desenvolver essa liderança, podem ocupar também esses espaços de poder. Eu fico muito feliz de estar aqui neste momento prestigiando essa iniciativa do Índigo, o Instituto do União Brasil. Essa iniciativa é para atrair os jovens, trazer conhecimento e principalmente um ambiente saudável para a política. Infelizmente os brasileiros não estão muito contentes com a política que nós temos e nós precisamos de renovação, precisamos atrair essas pessoas e prepará-las para que ajudem todos nós brasileiros a enfrentar esse Brasil, esses novos desafios que virão. Então eu sempre gostei da política, eu sempre fui envolvida assim, não diretamente, mas sim diretamente por conta da minha família, que a gente sempre fez política no município. Então estar agora assim no Estado, conhecendo outros lugares, vendo uma política diferente, né, em prol do jovem mesmo, uma coisa bem descontraída que a gente possa entender, eu estou achando muito bacana. O Índigo ele faz com que incentive essa capacitação e é uma capacitação técnica de ferramentas de diagnóstico, ferramentas de análise, né, que facilitam, né, a gente que está lá na linha de ponta, a gente que trabalha diretamente com a comunidade, que fala sobre política e a necessidade da política na transformação de vidas e de bem-estar das pessoas. Então o Índigo ele promove esse tipo de evento a partir do momento dessa interação social, desse networking em todos os jovens que aqui estão se disponibilizando a serem capacitados por esse instituto tão importante. O programa Jovem Índigo, né, ele trabalha em cinco verticais. A gente está falando de crescimento econômico, cidades inteligentes, saúde de qualidade, educação de qualidade e desigualdade social. Por que essas cinco vertentes? Elas estão ligadas aos objetivos da ODS. E são problemas complexos, né, não é uma coisa que a gente consegue muito rapidamente analisar contexto, cenário, para identificar um problema e elencar se ele é prioritário, se ele é urgente. A gente vai entregar o ferramental necessário para analisar macroambiente, microambiente, cruzar oportunidades e ameaças, forças e fraquezas de quem está ali à frente desse programa, para entender quais são as estratégias base para uma proposta de solução. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri